É, eu quero carro lá de ver nesse sábado, eu faço aquele pit stop, olha só, eu vim para lá na Revisa Car Soluções da Automobilização, o Fernandão aqui comigo, Fernandão, bom dia meu querido. Bom dia, Gu, começando o ano, estamos aí, como você sempre fala, estamos aí, pátio cheio, pátio cheio, começando o ano, né, graças a Deus o ano passado foi um sucesso, esse ano já está começando da mesma forma, Gustavo, né, então, relembrando, começando o ano, revisões periódicas, férias, pessoal que vai pegar férias agora em janeiro, venha para a Revisa Car fazer as suas revisões periódicas. Você é empresário aí, o pessoal daí vem para casa da Clemar Engenharia, já trazendo seus carros, isso é bom demais, hein, isso é um empresário que tem noção, né? Exatamente, a pessoa da Clemar, como o pessoal da Precisão, que são clientes nossos, o pessoal da Interbrais, eles têm um sistema de conferência, de cuidado com os carros deles de frota, eles não, com certeza, eles não podem parar o carro deles, eles trabalham com o carro quase que 24 horas, então, eles têm um programa de manutenção e a gente conseguiu enquadrar a nossa empresa com o sistema deles e a gente está fazendo o sistema de manutenção do carro deles, Gustavo. Falar o nosso guri fazendo aquele teste, testando o carro, como é que ficou, isso é bom demais, lembrando também, você que está na estrada, gente, nós temos guinchos, 24 horas, isso é importante a gente falar, e também a Revisa Car está de parabéns esse ano, que passou em 2014, que ela veio adquirindo equipamentos de última geração, que é importantíssimo a gente ter para cuidar de carros nacionais importados. É, é o que a gente sempre fala, né, a gente tem esse cuidado, como eu volto a falar, e a Ana, com a Revisa Car, a gente atende muito carros nacionais importados, hoje os carros têm muita tecnologia embarcada, então a gente tem que ter equipamento de ponta e de primeira linha, a gente investe muito nisso, sabe, Gustavo? A gente agora está investindo também na ampliação da empresa, a gente está querendo aumentar e ampliar para cada vez atender melhor o nosso cliente, Gustavo. Hoje, sabadão, o pessoal que está em casa, muita gente querendo vir para cá, e formas de pagamento, a gente já sabe, né, vamos falar para o pessoal no cartão de crédito também. Isso, parcelamento no cartão em três vezes, né, a gente tem 5% de pagamento à vista, né, e algumas situações de cheque, sobre consulta, como a Aninha sempre fala, né. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso, como ela sempre fala, mas a gente vem para cá que a gente se acerta. Sabadão, o pessoal sabe que a Revisa Car não está aberta, a gente abre de segunda a sexta. Segunda a sexta, das 7h30 às 12h estamos abertos, das 1h30 às 6h15 estamos abertos. 24h guincho para você, você que precisa de guincho, a gente sabe que o guincho hoje é uma coisa muito cara, e a Revisa Car tem um preço melhor do estado, pode ter certeza, o telefone precisa começar a ligar. Então, é o 048-3034-0037, 8821-8566, tá? A Revisa Car, soluções automotivas. Vem para cá.